É assim, tipo, tu bate a chave e ele fica assim e não pega. Se ele fazia o inihaninha, a bateria está descartada, o motor de partida está descartado, né? Agora se ele fizer assim, inihan, inihan, poderia bateria ou motor de partida, né? Mas o inihaninha, geralmente, ele fica a primeiro passo, se tem combustível, né? Se não tiver combustível e fazer inihan, tem que procurar os efeitos, né? Você está centelhando, centelhou e fez Aí pode ser uma pressão de combustível baixa Ou falta de efeito na bomba, não está jogando combustível Se fez muito rápido também Pode ser corredentada Quebrada que faz Não faz Muito rápido, entendeu?